É um curso, você vai desenvolver o plano de marketing da empresa. O que é desenvolver o plano de marketing? É você divulgar a sua empresa e para cada tipo de empresa existe uma forma de fazer essa comunicação. Então são estudos que você faz, o público que você quer atingir, as cores que você usa. Então fazer o marketing da empresa não é simplesmente sair divulgando aí nas redes sociais, tem todas as técnicas para que isso seja feito. Então o aluno que faz esse curso, ele vai aprender essas técnicas, essas ferramentas para que ela possa trabalhar e divulgar melhor as empresas. Então para a presidente da empresa é excelente, para que as empresas possam ter esses profissionais aqui e aí possam divulgar melhor as suas empresas. Hoje nós temos as redes sociais, que precisa muito desse profissional para direcionar o público como fazer essa divulgação, como vender, como fidelizar esse cliente. Esse curso ele vai começar no semestre de 2020, tá? As inscrições vão até dia 12 do 11, Toninho, pelo site Vestibulinho E-Tec. E aí você escolhe, vai ter uma provinha que vai ser feita em dezembro e o aluno paga uma taxa de 30 reais. O curso ele é totalmente gratuito, né? Hoje se nós fossemos fazer um curso desse pago mensal, ele sairia aí numa faixa de 300 a 400 reais. Aqui na E-Tec ele não paga nada para estudar e é um curso que está na tendência, né? É um curso que vem agregar aí o mercado que está precisando desses profissionais.